Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Revolução NBS, que é um podcast da Universidade do Carbono, uma iniciativa educacional entre o PCSG e a BR Carbon para qualificar os profissionais que atuam no mercado de carbono. Hoje vamos falar de um tema super importante que são os projetos de restauração florestal, o famoso ARR, dentro da sopra de letrinhas do mercado de carbono. Estamos aqui com um grande especialista na área que trabalha há mais de 20 anos nesse setor de crédito de carbono. Por favor, Diego Serrano. Boa tarde, Danilo. Bom, sou o Diego Serrano, ensinador florestal, formado pela Exalc, tenho mestrado na Unicamp e já há 20 anos trabalho com desenvolvimento de projetos de carbono. Já trabalhei muito também na auditoria desses projetos, não só projetos de NBS, mas também projetos de MDL, de energia. E já desde então venho trabalhando, tanto na parte como, durante muito tempo como auditor, mas também como desenvolvedor. Então já desenvolvemos um dos principais projetos de ARR de nativa do Brasil, os primeiros, inclusive pioneiros, no Cerrado. E é isso, hoje um dos poucos projetos que a gente tem de restauração de nativa registrados na verra do Brasil, foram projetos que a gente desenvolveu há mais de 10 anos atrás. Maravilha. Lembrando também que o Diego é um dos cofundadores da IBR Carbon e é um dos ministrantes docentes do nosso curso, o MBA em Soluções Baseadas na Natureza, Mercado e Projetos de Carbono. Então vamos lá, Diego, para começar aí contextualizando, o que são os projetos ARR? Bom, os projetos de ARR basicamente são projetos de você recompor a vegetação numa área onde você não tinha essa vegetação antes. Então a gente tem, quando a gente fala de projetos de NBS, a grande parte do volume do que é gerado hoje, e a maioria dos projetos que você tem registrado hoje são os projetos de RED, que são projetos de conservação, você desenvolve estratégias para reduzir as emissões através da redução da taxa de desmatamento de algumas áreas. Os ARR vão num sentido diferente, porque eles são áreas onde você não tem uma biomassa, onde já houve um desmatamento ou áreas onde não existia uma floresta, e você desenvolve atividades para recompor a vegetação nesse lugar. pode ser com florestas nativas ou com florestas comerciais. Como que é a implementação desses projetos na hora que vai de fato colocar uma floresta no chão? A gente pode usar diferentes abordagens, pode usar regeneração assistida, por exemplo, ou é só plantio de restauração? Quais são as abordagens potenciais para esse reflorestamento, vamos dizer assim? As possibilidades não são as metodologias, as mesmas standards não limitam as possibilidades de como você pode operacionalizar esse incremento de biomassa nas áreas. Então, como você mesmo disse, tem lugares em que existe a possibilidade da regeneração, ela tem um potencial de regeneração natural, você, na verdade, desenvolve e tenta aproveitar esse potencial natural da área. Então, tem lugares que, basicamente, se você remover os fatores de degradação, como cercar uma área que tem trânsito de animais, ou fazer aceiros para evitar incêndios, você já permite que a vegetação se recomponha naturalmente ali. Então, é uma forma de você revegetar aquela área com custo mais baixo. E outras linhas com intervenções mais... com maior intervenção, vai desde o plantio total, que é o plantio de mudas, né? Aí você varia conforme o espaçamento e tudo mais. E uma técnica que está sendo bastante desenvolvida e com resultados muito bons, que é a muvuca de sementes, que você faz o plantio direto de sementes florestais na área. É sempre importante você ter um diagnóstico da área antes, para saber que tipo de atividade vai caber melhor naquela área. Mas sempre buscando uma redução de custos, né? Pensando aí numa performance da tua floresta, não só para o incremento de biomassa, mas também para os outros elementos importantes para a restauração. Vai desde a questão da biodiversidade, de água e tudo mais. Então, é isso. Você não fica limitado, né? A forma como você vai promover esse incremento de biomassa na área vai depender do teu diagnóstico, né? Você dispõe aí de um cardápio grande de opções, de técnicas de restauração, né? Legal. E como é que é a construção de você provar adicionalidade e construir linha de base desse tipo de projeto, né? Porque a gente tem falado nos outros episódios anteriores do nosso podcast, a gente falou bastante sobre RED, né? Que é uma área que potencialmente iria ser desmatada, planejado ou não planejado, mas no caso agora da restauração, como é que você justifica aí a adicionalidade e eventualmente constrói uma linha de base? A gente trabalhou durante muitos anos, as metodologias trabalhavam com esse conceito bem claro de linha de base e adicionalidade, né? Então, linha de base, basicamente, você fazer uma análise da série histórica de como que se comportou o uso do solo naquela área e fazer uma projeção de como que seria o mais provável uso do solo daquela área de projeto, né? Então, normalmente, você assumia que a continuidade... As metodologias te permitiam aí diferentes abordagens, né? Mas, normalmente, você assumia que ia permanecer a mesma atividade passada e ia seguir para o futuro. Um passo degradado, por exemplo. Um passo degradado que ia seguir degradado, né? Então, você vem com uma iniciativa de projeto e essa é a diferença. A tua linha de base é ter um passo que ia seguir degradado, você implementa atividade de restauração e, no final, esse delta de carbono que tem no passo degradado para a tua floresta que você implantou é o que vai gerar o crédito de carbono. Eventualmente, você tem já um incremento de biomassa na área e daí você teria que fazer uma estimativa de qual seria esse ganho sem o projeto para depois debitar de quanto que o seu projeto removeu, né? Então, isso é o conceito da linha de base. E a adicionalidade é você provar que aquela área não seria restaurada se não fosse o projeto de carbono. Acontece isso... Eram os conceitos que estavam já estabelecidos nas metodologias anteriores, que eram principalmente aquelas do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né? Da UNFCCC. Atualmente, a VERA, que é o principal estándar que tem registrado os projetos de NBS, lançou uma nova metodologia de AR e que esses dois componentes, de linha de base e adicionalidade, que inclusive tem bastante sobreposição do outro, esses dois conceitos, eles foram substituídos ou incorporados dentro do conceito de performance benchmark. Então, hoje, você... O que a metodologia orienta o projetista a fazer é fazer uma análise de paisagem no entorno da tua área de projeto. Então, você pega alguns plots de controle, né? Algumas parcelas de controle. Faz uma análise de... Primeiro, valida a correlação dessas áreas de controle com a tua área de projeto. Analisa qual foi o comportamento histórico de uso do solo na tua área e nas áreas de controle. E passa a fazer um monitoramento remoto. Você não precisa ir nas áreas de controle e medir, mas você usa através de sensores remotos. Pode ser por satélite. E compara com a tua área. E no final, você vai ver qual que foi o desempenho de crescimento de biomassa na tua área de projeto com as áreas que não receberam intervenções do projeto, que são essas áreas de controle, que você faz o controle remoto. E a partir daí, você faz uma regressão desses indicadores que você usou para... Pode ser em DVI, enfim. Indicadores que você consegue analisar de forma remota e compara com a tua área de projeto para ver se você realmente teve um desempenho de performance superior ao que era esperado num cenário sem projeto. Então, é uma análise comparativa. Então, para cada área de projeto, você seleciona um pool de áreas semelhantes no entorno da tua área, até um perímetro de 100 quilômetros, e analisa como que elas se comportam em termos de ganho de biomassa. Se elas tiverem um ganho igual ou superior, teu projeto não performou. Se elas têm igual ou menos, quer dizer que seu projeto incrementou mais biomassa do que deveria incrementar num cenário sem projeto. Então, esse conceito já incorpora aí os dois conceitos das metodologias anteriores, que era de adicionalidade e linha de base. Inclusive, essa abordagem, só fazendo parênteses aqui, ela tem sido bastante estudada, né? Por razões da gente saber que os estoques index, né? Que são variáveis aí do censuramento remoto, eventualmente podem não ter tanta curácea, né? A vegetação densa, então vão saturar aí devido à resposta dos índices de vegetação. Mas não vamos entrar, dar um outro episódio de podcast aqui para a gente falar mais tecnicamente sobre isso. É uma oportunidade de a gente conversar disso em breve. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Sobre essa questão da construção da linha de base, é que é possível fazer projetos de restauração florestal em áreas de APP e reserva legal. Ou seja, o proprietário, a princípio, ele é obrigado, por lei, a restaurar essas áreas. Contudo, ainda é possível, mesmo que a lei exija, ainda você pode permitir, é viável parar em pé um projeto de gerar crédito de carbono nessa área que, a princípio, eles eram obrigados. Sim, é possível. De novo, como a gente está num momento de transição entre uma metodologia e outra, é importante dizer como que era isso antigamente, como que está sendo, como que é agora essa questão da adicionalidade, principalmente para essas áreas em que já existe um marco legal, assim, que te exige que faça essa restauração. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, a ferramenta de adicionalidade, ela considerava uma possibilidade de você argumentar a sua adicionalidade com base numa prática comum. Ou seja, a princípio, se você é obrigado a restaurar uma área, uma reserva legal, APP, você fazê-lo não se torna adicional, você só está cumprindo a lei, fazendo o que você deve fazer. Porém, se você faz na sua análise do seu menor área administrativa, no caso, nos municípios, e você prova que, ou evidencia que a lei não é seguida, ou seja, que as APPs não estão sendo restauradas, as reservas legais não estão sendo restauradas, é não seguir a lei, no momento que você segue a lei, você passa a ser adicional com base na prática comum. Então, essa era a abordagem anterior para você provar a adicionalidade e poder fazer parar de pé um projeto nessas áreas. Hoje, já tem essa questão do performance benchmark, que funciona de forma mais ou menos parecida. Você vai fazer uma análise da paisagem, vai mostrar que as reservas legais vão pegar algumas áreas de controle em reservas legais, em APPs, de outros imóveis, que você vai analisar só de forma remota, você não precisa ter governança sobre essas áreas, e vai implementar a sua atividade de projeto na sua área de projeto, e a partir disso vai comparar. Se, eventualmente, for um lugar em que, por questão de aumento do enforcement da lei, as pessoas começarem a restaurar as reservas legais e APPs, o seu projeto vai, basicamente, vai coincidir com o mesmo desempenho que teve em outras áreas. Então, você não vai gerar crédito de carbono nessas áreas que você está desempenhando. Mas, a ver, pelo menos, o cenário que a gente tem hoje é que, de fato, por questão de custos e tudo, por não ter tanta fiscalização muito efetiva, as pessoas não estão restaurando APPs e reservas legais. Então, se você desenvolver projetos de carbono nessas áreas, restauração nessas áreas, ao comparar com as suas áreas de controle, é de se esperar que você vai ter um ganho superior às outras APPs e outras áreas de reservas legais que não estão sendo, que não têm atividade de projeto de carbono. E uma das razões que o proprietário rural não restaura essas áreas é uma barreira financeira. É muito caro você restaurar, você colocar uma floresta numa área que não tem aptidão para uma regeneração natural. E aí, me parece que esses projetos de restauração são uma grande oportunidade para o proprietário que quer fazer a adequação ambiental, fazer a regularização ambiental da propriedade. Conta um pouco para a gente, nesse sentido, como que é a abordagem quando você chega no proprietário do convencimento, se tem sentido há uma abertura fácil para implementar esse tipo de projeto em propriedades privadas? Como tudo, na hora que você vai para o chão, você sai do escritório, da parte de planejamento e vai para o... entra mesmo no território, começa a tratar com as partes, nada é simples. Então, na verdade, a gente tem que lidar com, primeiro, com a questão de... de ser uma coisa nova. O proprietário, eles não estão muito familiarizados com a questão do carbono. Existe muito desinformação no meio, a gente teve, temos projetos hoje na Mata Atlântica e projetos no Cerrado em que alguns dos desafios que a gente enfrentou para poder engajar produtores é o fato de ter outras pessoas falando ou até mesmo confusão que eles fazem. Alguns grupos que vêm tentando vender ideias de que o proprietário tem potencial de ganhar muito dinheiro com o carbono, reflorestando áreas deles, inclusive fazendo cifras absolutamente incompatíveis com a realidade. então a gente enfrentou em alguns lugares essa desinformação. Então, quando a gente colocava para eles o que é um orçamento para você pôr num projeto desse, o que é gerar de carbono, quanto que seria possível estar gerando de receita o proprietário por hectare, eles ficavam muito desanimados porque é isso, você tem um custo muito alto de restauração. Então, a forma como a gente trabalha essa comunicação com os proprietários basicamente é dizer que a gente tem uma possibilidade através de financiamentos antecipados de empresas que têm interesse nesse tipo de crédito antecipa esses recursos então possibilita a gente fazer essas intervenções que são caras, são onerosas, você restaurar uma área é muito caro principalmente quando a gente está tratando de plantio de muda em áreas que já tem gramíneas exóticas tem todo um custo de substituição daquela pastagem por uma floresta nativa e no final do dia você tem muito pouco recurso para dar para o proprietário como um PSA para isso ainda assim a gente consegue trabalhar dentro das planilhas nossos modelos de negócio um PSA para esse proprietário remunera ele por ele estar fazendo atividade de restauração exatamente porque a gente enfrenta também por mais que já seja uma exigência legal a restauração da PP e da reserva legal em muitos casos não existe a fiscalização não existe uma pressão dos órgãos para que essas áreas sejam restauradas e o proprietário em muitos casos faz uso dessas áreas seja para plantio ou para pecuária normalmente beiras de rio as APP são as áreas mais mais produtivas da propriedade então ele não quer abrir mão daquilo e se não tem uma pressão do órgão ambiental por regularizar por restauração ele não vai fazer isso por conta própria alguns maiores tem para questões de financiamento em banco às vezes precisam estar com a questão da adequação ambiental em dia ou pelo menos encaminhado já ao projeto de restauração é um pouco mais fácil a abordagem mas a gente ainda tem esse desafio de você só chegar e propor para ele adequação ambiental a custo zero não tem um apelo como a gente imaginou quando a gente estava em escritório que teria a gente precisaria dar um a mais porque tem justamente esse custo oportunidade ele tem um custo de oportunidade de abrir mão daquela área que ele já fazia uso por mais que ele não pudesse fazer pela lei então a gente lida os desafios basicamente é isso é a não adesão a questão da regularização ambiental não existe um enforcement da lei uma exigência legal uma fiscalização dos órgãos para que motive esses produtores a se enquadrarem dentro do do código florestal e e também a desinformação a gente realmente foi foi coisa que a gente foi perceber em campo depois em alguns lugares que tinha a gente vendendo felicidade para proprietários falando coisas absurdas cifras absurdas do tipo você vai ganhar 20 mil reais por hectare por ano no mar então e daí no final não entendia nem qual era a proposta de informar atrás dessas empresas fizemos algumas pesquisas em empresas que não existiam enfim é uma coisa estranha não sei o que é acho que é importante trazer isso a diferença que era um projeto RED de conservação para o DIRR na questão de viabilidade isso é interessante se puder trazer um pouco esse ator a mais que você falou que no projeto RED normalmente é um proprietário que deixa de desmatar e aí tem uma empresa desenvolvedora claro você tem um investimento inicial de você implementar o projeto monitorar fazer os inventários monitoramento fazer algum sistema de controle ali para proteger a área mas no caso da restauração você precisa colocar uma floresta ali você poderia falar um pouco dos custos e quem que é esse investidor quem que paga essa conta alta para implementar um projeto desse pois é esse crédito de carbono para ser gerado a partir da iniciativa dos projetos de ARR ele é muito mais caro do que um para ser gerado um crédito de conservação no fim da conta o que acontece é muito mais barato você manter uma floresta em pé do que você reflorestar uma área você criar uma floresta numa área degradada o que acontece hoje e não é de hoje na verdade existe uma demanda enorme mas enorme mesmo pelos créditos de removals o carbon removal ele tem um apelo muito grande na opinião pública e as empresas são sensíveis a isso então todas as empresas querem colar a sua imagem a imagem de plantio de árvores que estão restaurando é muito mais fácil você está tirando CO2 da atmosfera você está reduzindo a concentração de gás do efeito estufa da atmosfera você não está deixando de emitir tem um apelo maior esse tipo de exatamente é um apelo de imagem mesmo a imagem a mensagem de plantar árvores ela é uma mensagem muito forte e você consegue comunicar melhor com o seu público principalmente público leigo que vai explicar o que é um rédio é um carbono que deixou de ser emitido porque tinha uma taxa de desmatamento você evitou um desmatamento que aconteceria fica um pouco mais complexo você explicar no momento que você fala peguei uma área degradada e plantei árvore removi carbono com plantio de árvore é uma mensagem muito direta clara e tem um simbolismo muito forte uma empresa que planta árvore que refloresta com árvores nativas e consegue agregar também todos os co-benefícios do que é uma restauração conecta fragmentos ganha para biodiversidade proteção do solo água e tudo mais então as empresas querem esses créditos eu lembro como digo há 15 anos 20 anos trabalhando com isso a gente recebe telefonema do mundo inteiro pedindo esses créditos e a gente sempre comunicou a mesma coisa todo mundo quer esse crédito e ninguém tem para vender se você quer ter esse crédito você precisa financiar esses plantios para poder começar a receber conforme as áreas forem crescendo então é o modelo de off-take que é o que tem alavancado hoje esse projeto a gente tem grandes contratos sendo fechados hoje aqui no Brasil já tem já saiu na mídia algumas grandes investimentos de empresas grandes justamente para financiar as iniciativas dos carbon removals projetos de ARR de remoção de carbono por plantio de árvore então existe essa demanda do mercado das empresas que é um fruto da opinião pública mesmo e o desafio agora é ligar essa ponta é pegar o recurso você tem esse interesse das empresas apesar do risco envolvido as empresas assumem esse risco de você estar pagando antecipado para plantar uma árvore e começar a colher esse carbono muito tempo depois as verificações vem a cada cinco anos então a empresa que está investindo hoje ela vai ter esse carbono essa unidade transacionária vai ter esse delivery essa entrega muito lá na frente os preços vão ficar 30 anos removendo carbono que é o período mais ou menos que vai levar para a floresta crescer chegar no estágio de maturidade e na outra ponta você conseguir engajar os produtores para ceder as áreas para que você possa fazer esses plantios então o desafio que a gente tem hoje enquanto empresas desenvolvedoras de carbono que estão com as iniciativas de ARR é fazer essa ponte entre quem quer esse crédito quem quer dizer que é carbono neutro a partir do reflorestamento de plantios de árvores com quem tem uma área com potencial para restauração porque tem demanda como é o caso que a gente estava falando tem demandas legais inclusive de restauração de APP e reserva legal eu acho interessante isso que você trouxe que as empresas o ator que está financiando esses projetos já é a ponta da cadeia ou seja a empresa que está interessada em compensar as suas emissões é que ela quer comprar esse crédito não existe no mercado e ela fala então como que eu vou viabilizar a existência desse crédito tão nobre vamos dizer assim visto pelo mercado e aí eu queria que você falasse também um pouco da questão de permanência o que é a permanência e como que ela funciona dentro de um projeto de restauração sim a permanência é um conceito chave de qualquer iniciativa de offset de compensação de carbono que é bom você é uma empresa você teve fez seu inventário de emissões você sabe que sua operação emitiu tanto e você quer se posicionar como uma empresa de carbono neutro que tem responsabilidade com questão climática então você vai no mercado e busca comprar crédito para compensar as suas emissões boa parte dessas empresas já fazem uma lição de casa de tentar reduzir suas emissões mas obviamente você não consegue reduzir tudo então sempre vai ter um balanço positivo de carbono você está emitindo para poder fazer essas operações então você vai no mercado compra crédito de carbono para fazer essa neutralização quando você compra um crédito de carbono digamos eu empresa eu produzo pacotes de biscoito ou um carro né da da no ano 2023 por exemplo eu vou lá comprei crédito de carbono para neutralizar aquela linha de carros que saiu em 2023 e falar esse carro é neutro se eu comprei esse crédito de carbono de um projeto de reflorestamento ou um projeto de rede de uma floresta e depois essa floresta pegou fogo 5, 10 anos depois aquele carbono foi emitido e aquele carro que eu vendi ou um pacote de biscoito que seja o que for que está associado àquele carbono neutro ele vai ser reemitido ele deixa de ser neutro né então a permanência é essa questão de como você garante a permanência daquele carbono que foi removido ou que deixou de ser emitido isso foi uma questão durante as discussões da NFCC no âmbito do mecanismo de desenvolvimento limpo que foi muito central e tornava os projetos de carbono florestal muito frágeis no sentido de que você e criaram para isso um conceito que eles tinham um caráter temporário né diferentes projetos de energia quando você gera um quilowatt uma energia renovável você gerou aquela energia na sua casa um litificador um ar-condicionado foi usado sem emitir carbono digamos então você prestou aquele serviço aquilo está feito já está executado não volta mais mas no caso de projeto de carbono florestal aquele benefício climático só vai existir enquanto aquela floresta estiver de pé enquanto ele estiver contido naquela árvore então eles tinham criado esse conceito da temporalidade nos projetos de carbono então eles tinham validade então chegava um certo momento eles perdiam a validade você tinha que renovar o seu carbono o o o o VCS na época veio com um conceito novo que é a questão da criação do buffer então você cria uma espécie de uma bolsa de um banco de contingência com créditos você faz uma análise de risco do teu projeto que entra em questões climáticas de fogo de pragas questões enfim de conflitos fundiários tudo que pode afetar o teu projeto eventualmente você ter um desmatamento ou pegar fogo ou ter uma praga alguma coisa um desastre climático alguma coisa e você deixa uma parte dos seus créditos gerados numa conta de reserva que é pra fazer uma reposição caso você tenha perda então o seu projeto está sendo sempre verificado monitorado ao longo da vida útil e se tiver qualquer evento de reverso de reversão daqueles estoques você tem de onde tirar o seu pra repor aquilo que foi emitido por isso faz análise de risco conforme maior o risco do teu projeto maior é o teu buffer que você tem que deixar ali de contingência e quais são os riscos de não permanência que eventualmente podem ser manejados pra diminuir esse buffer que tem dentro da metodologia do VCS tem o tal do Risk Tool que você responde algumas questões pra ver o tamanho dessa perda entre aspas que você vai ter dos seus créditos pra essa contingência quais são as estratégias pra você conseguir diminuir o risco de não permanência e eventualmente ter um desconto menor desse buffer pra cada risco identificado você tem aí alguns mecanismos de mitigação do risco então vai desde por exemplo o risco de fogo se você está numa região que tem períodos secos e que o fogo é uma realidade naquele território você tem uma série de atividades que você pode fazer que vai desde o monitoramento a aceros fortalecimento de brigadas enfim torres de monitoramento pra identificar eventos de fogo com bastante excedência e conseguir fazer frente a eles questões fundiárias às vezes teu projeto não tem a questão fundiária muito bem definida e se você perde a titularia daquela área por exemplo ou teu parceiro ele perdeu por algum motivo e depois entra um outro proprietário e desmata aquela área ou existe um conflito entre comunidades que fazem parte daquele projeto que eventualmente pode ter ideias e pra todos esses mecanismos você pode pra todos esses riscos você pode criar um mecanismo de mitigação desses efeitos que impactam a sua permanência e tudo isso é avaliado tanto o risco a identificação dos riscos você realmente avaliou todos os riscos que podem afetar o seu projeto assim como as medidas de mitigação vão ser auditados então o auditor vai lá vai ver se de fato você analisou todos os riscos necessários se aquela medida de mitigação faz sentido e se o número no final a porcentagem do que você tem que deixar dos seus créditos de contingência faz sentido se ela realmente atende como você disse mesmo a ferramenta tem um roteiro de como você tem que seguir para analisar os riscos e propor as medidas de mitigação sim você trouxe essa questão também do controle da segurança de conflitos que eventualmente pode diminuir a permanência como é que entra o aspecto social dentro desses projetos a gente chegou a falar em uma outra entrevista com o Marcelo Rodrigues e com o Jerônimo eles destacaram ações em comunidades ribeirinhas na Amazônia no caso de projetos de conservação de RED como que entra por exemplo o tal do CCB do Climate Community Biodiversity como que as ações sociais e de biodiversidade entram dentro do projeto de restauração florestal é a gente sempre trabalha com a gente digo assim de modo geral temos o principal standard hoje que é onde são registrados os projetos de carbonos é o VCS que ele está dentro do arcabouço da verra que ele trabalha muito a questão da métrica metodologia de cálculo do carbono e existe um outro standard que você normalmente trabalha acoplado ao VCS que é o CCB que ele considera os componentes de comunidade e biodiversidade no seu projeto então você consegue monitorar os ganhos líquidos que você teria no âmbito social e de biodiversidade são existe uma questão que você tem o teu crédito ele fica ele tem um valor maior de mercado por considerar as questões mas mais do que tudo é importante você entender o CCB ele te dá como uma espécie de um roteiro de implementação e de operação do seu projeto de gestão do projeto então ele principalmente a questão social como você levantou se você vai trabalhar com comunidades você tem sempre questão de consentimento livre pré-informado varia muito em relação aos projetos de conservação quando a gente está falando dos projetos de ARR mas você sempre tem esse componente social que quando bem trabalhado ele te dá na verdade como disse um passo a passo de como trabalhar as questões com as comunidades então te dá mecanismo de resolução de conflito no final quando você busca esse estándar acoplado você tem uma melhor governança do seu projeto maior chance de sucesso estamos falando de projetos de longo prazo então quando você tem um roteiro mais estabelecido e te orientando como tratar as questões sociais isso te reduz o risco do projeto faz o projeto ser mais efetivo e no final do dia você vai ter um ganho no seu crédito de carbono porque ele considera esses componentes sociais e de biodiversidade maravilha voltando um pouco para a questão da viabilidade de como fazer esses projetos para em pé eu queria também trazer um ponto de esses projetos eles são exclusivos da Amazônia ou não porque o projeto de RED por exemplo é desmatamento evitado onde tem pressão de desmatamento eventualmente na Mata Atlântica ele não viabiliza e o ARR ele pode ser feito em qualquer domínio fitogeográfico Amazônia Mata Atlântica Cerrado e se sim qual é a diferença de viabilidade econômica disso de você fazer um projeto parar em pé nesses diferentes cenários eu queria que você falasse um pouco dos desafios de realmente fazer um projeto desse ter a sustentabilidade ambiental e financeira não existe uma restrição quanto ao bioma obviamente lugares onde você tem uma produtividade primária uma atividade fotossíntese maior você vai ter um projeto que vai gerar mais crédito então quando a gente fala em lugares que basicamente tem mais sol e mais chuva você tem um potencial maior de geração principalmente Mata Atlântica e Amazônia mas não ficam restritos esses lugares a gente tem por exemplo um dos primeiros projetos que foram registrados de AR aqui foi no Cerrado projeto que a gente desenvolveu na região próxima do Parque das Emas quanto a viabilidade o que faz parar de pé um projeto desse eu costumo dizer que existem quatro componentes principais que você precisa ter para poder criar um projeto de carbono pôr ele no chão primeiro é você ter todo esse arcabouço o teu projeto técnico desenvolvido mesmo que a gente fala tanto a parte documental quanto todo o componente de carbono então você precisa ter um projeto que te permita quantificar monitorar auditar e gerar as unidades transacionáveis ou seja um projeto de carbono registrado esse é o primeiro componente segundo você precisa ter áreas não necessariamente nessa ordem mas são os quatro componentes que eu sempre digo que são fundamentais para o projeto parar de pé o projeto de carbono em si registrado as áreas você precisa saber aonde vai ser plantados ter um acordo ter uma anuência dos proprietários dessas áreas se forem áreas privadas cedendo essa área para 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 o projeto precisa ter quem vai financiar essa atividade o recurso e o quarto elemento é o parceiro implementador quem vai implementar esse projeto então você tem empresas que desenvolvem a parte de carbono que fazem toda essa parte metodológica e tudo mais e você tem a empresa que vai te colocar os mundos no chão ou fazer plantio que seja por semente mas que vai implementar as mesmas atividades normalmente não é a mesma empresa pode ser mas normalmente não é às vezes pode ser o proprietário que também se engaja na parte do plantio mas normalmente você tem esses quatro componentes você precisa ter quem vai plantar vai fazer o operacional de campo da tua área e daí esse operacional de campo ele vai muito além do que só a planta muda ele tem esse engajamento com os proprietários é uma interface que é bastante dinâmica não só para ter a assinatura de contratos de termos de adesão do proprietário mas também de estar fazendo esse projeto de longo prazo 30 anos você vai ter sempre essa interface de proponente do projeto com o proprietário da área o financiador que vai estar financiando hoje os mecanismos que a gente tem a gente pode aprofundar um pouco mais nisso mas são esses pagamentos antecipados de empresas que querem esses créditos então eles fazem um modelo de off-take eles adiantam o recurso você implementa as atividades e conforme os créditos vão sendo gerados vão sendo entregues e a área como eu digo você precisa ter uma adesão dos proprietários e quanto que vale um crédito de carbono da restauração quanto que quanto que vale e quais são os tipos de negociação que tem eu já ouvi falar que vem da futura ou quando você já tem fala um pouco dessa questão do valor e dos tipos de negociação a gente está agora no momento do mercado de carbono que teve uma baixa muito grande nos últimos dois anos em termos do valor da tonelada de carbono do crédito de carbono quando a gente vai no mercado grande maioria mais de 95% do que está sendo ofertado vem de projetos de conservação porque eles realmente trabalham em volumes muito maiores são projetos como eu digo mais fácil você gerar um crédito de carbono mais barato através da conservação do que da restauração normalmente os créditos de AR se vendidos no mercado spot eles costumam ser de 10 a 20 vezes maior o preço do que é comercializado os créditos de RED o mercado spot o spot é o mercado avista ou seja digamos que você tem o recurso você implementa o seu projeto você planta suas árvores registra o seu projeto faz toda a parte de engajamento de produtores plantou suas árvores a partir ali com 5 anos você começa a monitorar você faz seu inventário florestal quantifica quanto biomassa que aquele projeto removeu verifica e emite os seus créditos e daí você vai no mercado e coloca aquele crédito que já foi gerado esse é o mercado spot é o crédito exatamente exatamente um projeto um crédito já emitido já verificado e mercado spot porque o mercado avista então você vai no mercado e coloca esse crédito é o que todo mundo quer hoje todo mundo procura liga pra gente perguntando você tem crédito já é pra vender não e ninguém tem é muito difícil por isso ninguém tem esse recurso inicial então daí que começou a vir esse outro modelo que é o do offtake o investidor ele faz o pagamento antecipado e vai receber esse crédito lá na frente isso há 15 anos a gente comunica isso para as empresas a gente recebe essas comunidades e o pessoal já entendeu com o tempo foram compreendendo que essa loja se quiser fazer a compensação através de crédito de remoção você precisa investir inicialmente porque esse crédito nunca vai existir o offtake é a mesma coisa que uma venda up front é o up front é o avista que você tem um termo inglês que poderia ser você paga hoje mas vai receber lá na frente faz um adiantamento e eventualmente você paga menos isso é paga menos exatamente você faria uns o valor do up front ele é muito mais ele é muito menor do que o valor do spot em que você já assumiu os custos lá atrás conseguiu gerar o teu crédito de carbono com recurso próprio para colocar no mercado o offtake ou o up front ele seria um valor muito mais porque tem um risco envolvido você está pagando hoje para começar a receber dali alguns anos e ficar recebendo durante 30 anos obviamente você assumiu o risco de não receber então por isso você também tem um valor muito mais baixo mas em formas de amarrar inclusive o Standard previu criar um conceito que seriam os PCUs que era uma coisa que estava em discussão na verra está parado não teve muito atualizações recentes sobre isso mas seria os panning carbon units ou seja seriam projeções de quanto um projeto ia gerar uma empresa já deixa registrado aquilo que ela é dona daqueles carbonos que vão ser gerados no futuro que era uma forma de garantia de dar alguma segurança para compradores você saberia dar exemplos de valores assim de quanto que tem vendido um crédito de carbono tanto no spot como no up front sim a gente teve aí tem uma outra questão também a gente precisa entender o que é que tipo de projeto de AR você está falando então se é um projeto com restauração de nativas conectando fragmentos com corredores de biodiversidade restauração ecológica com todos os benefícios que tem além do benefício climático de remoção de carbono mas ganhos para a água para a biodiversidade e comunidades que estão envolvidas você pode colocar agrofloresta também então você gera produtos florestais no madeireiro esses projetos realmente são os mais bem cotados com valores mais altos então a gente fez recentemente vendas a 55 dólares desses créditos tivemos propostas de 65 dólares e quando você vai para o RED hoje estão cobrando um real desculpa um dólar dois dólares no máximo para os créditos de RED por isso varia muito o tipo de projeto então se você pega um projeto de reflorestamento com eucalipto por exemplo ele não vai ter esse apelo que tem um projeto de nativa então talvez você não consiga chegar nesses 55, 60 dólares que estão sendo comercializados os projetos isso num contexto bem específico projetos no Brasil com todo o componente de biodiversidade e comunidade bem trabalhados então é isso as empresas que buscam a neutralização elas não só estão interessadas na neutralização em si dizer sou carbono neutro ou esse produto que eu estou colocando na prateleira ele é carbono neutro mas eles interessam muito pela história por trás do projeto é muito diferente uma empresa dizer por exemplo que ela é carbono neutro porque ela substituiu um combustível numa termoelétrica da China ou porque ela implementou atividades de restauração no cerrado no Brasil com ganhos para água para biodiversidade e tudo mais se falar sobre essa questão da precificação porque como você falou agora eventualmente projetos red o pessoal pode estar querendo comprar apenas a 2 dólares mas a gente sabe que tem negociações sendo feitas a 12 até 15 dólares eventualmente então esses valores são os quando eu falo 1, 2 pegando assim o mais raso os valores mais baixos que você tem em alguns índices tem diversos índices que tem de preço de carbono mas para o próprio ARR quando você pesquisa às vezes em plataformas como a Ops você vê um preço médio de 18 dólares e aí a gente sabe que no Brasil 18 dólares o próprio projeto quase que não pararam em pé então é 18 dólares é o preço por exemplo que a gente está trabalhando no modelo of take ou seja pagamento antecipado e estamos conseguindo avançar com conversas nesse valor porque boa parte desses projetos também que estão sendo vendidos quando você vê no índice do Ops são projetos da Ásia e são projetos que não tem o mesmo apelo em termos de diversidade que você tem no caso de alguns projetos que a gente tem aqui no Brasil são projetos com duas três espécies plantios comerciais então não tem o componente de biodiversidade ou de comunidade trabalhado da forma como a gente tem nos projetos de restauração ecológica mesmo então eles têm volumes muito maiores e aí você trouxe esse aspecto interessante ou seja quanto maior os co-benefícios da restauração ecológica biodiversidade conectividade espécies nativas eventualmente os compradores que estão realizando a compensação não é que o crédito vale mais é que as pessoas que querem realizar a compensação querem esse tipo de crédito e eventualmente acaba gerando maior valor mas como é que a gente pode eventualmente melhorar a viabilidade ou tornar um mecanismo às vezes de trazer a produção de madeira o pessoal fala às vezes em florestas multifuncionais você consegue manter o valor de um crédito de carbono de alto nível e ainda trazer um manejo florestal você trazer espécies para manejo você acha que é possível fazer essa integração de uma floresta multifuncional que ela é de produção e ela é para restauração ecológica como você vê essa possibilidade a possibilidade existe e as metodologias não restringem essa possibilidade acontece é que claro toda vez que você fizer uma colheita de madeira na sua floresta você vai ter uma quebra do seu estoque de carbono e isso vai ser capturado nos monitoramentos seguintes então existe um protocolo de como você considerar isso de como você quantifica isso o próprio Werra tem esse essa é uma metodologia para você considerar em florestas comerciais que vai ter realmente um desbaste ou um corte das florestas um outro conceito que a gente trabalha principalmente quando fala de restauração ecológica é colocar espécies de valor florestal no madeireiro então a gente tem exemplos bem bem interessantes já nesse projeto que já estão aí com mais de 10 anos em que foram plantados árvores com de castanha e que o produtor hoje já tem inclusive pequenas fábricas já associadas a produção dessas florestas que foram reflorestadas no projeto de carbono então ele colhe essas castanhas do baru colhe enfim jatobás produtos com valor agregado de árvores nativas e já está fazendo beneficiamento e ganhando um complemento de receita um complemento de renda a partir dessa produção dessas florestas que vieram do reflorestamento esse é o melhor cenário porque você consegue fazer um sistema produtivo sem afetar os estoques de carbono você não afeta a geração de créditos e ainda consegue gerar renda sim o manejo de madeira também é possível mas como digo você vai ter uma perda no carbono a gente não sabe existem perspectivas de um valor de crédito muito bom no futuro a gente tem parceiros comerciais em outros países que já sinalizavam para a gente já há alguns anos de que o crédito do ARR mas esse o mais o de maior valor né quando a gente fala de restauração ecológica mesmo poderia estar chegando em poucos anos a 80 dólares e alguns até com expectativas bem otimistas de 100 dólares a tonelada e uma coisa que é interessante com todo o ceticismo críticas que estão sendo veiculados nos últimos anos aos projetos de RED eles não afetam os projetos de restauração né então toda essa essa desconfiança esse escrutínio que tem sido feito em cima da dos projetos de RED não estão afetando os projetos de ARR né inclusive por isso que tem muitas empresas deslocando seus recursos ou buscando a neutralização através desses projetos né os tal dos carbon removal que é uma forma de manter aí a garantia a integridade enfim sim perfeito Diego para a gente finalizar aqui então o que você acha que precisa ser feito né para a gente conseguir tornar cada vez mais viável esse tipo de projeto que o mercado também assimile em termos de pesquisa políticas públicas metodologias o que você acha que dá para melhorar para o mercado ficar cada vez melhor nesse sentido olha a gente percebe que tem um gap muito grande na parte de comunicação então as empresas elas já entenderam né que o público quer esse engajamento corporativo em ações de regenerativas de restauração elas sabem que tem um apelo e que vai ter uma boa percepção por parte do seu público se elas se envolverem nesse tipo de projeto então nessa parte eu acredito que já está mais ou menos entendido e a gente vê essa demanda muito grande essa busca por empresas essa busca das empresas por projetos que possam entregar isso que elas buscam uma comunicação no campo mesmo a gente precisa dar capilaridade para o conceito dos projetos de restauração para que os proprietários entendam o que é porque o que tem a gente enfrenta como eu disse no começo da conversa uma desinformação muito grande principalmente associando a expectativa de proprietários que acham quando vem uma reportagem do carbono ouro verde porque viu numa capa de revista 15 anos atrás que ele até pega no bolo de revista dele e te mostra uma Globo Rural de 2003 falando de carbono ouro verde as pessoas queriam ganhar muito dinheiro achando que vai ganhar mais dinheiro com carbono do que com um plantio de soja coisa do tipo por hectare então meio que nivelar um pouco esse entendimento do que está sendo tratado então ter essa compreensão de que restaurar uma área é caro então você para ter esse crédito de carbono da restauração ele é caro e então como eu estava dizendo a questão da informação é muito importante a gente precisa nivelar a informação entre todos os atores o desafio que a gente tem percebido de fato é o engajamento de produtores a gente buscar essas áreas então a gente vê estudos assim que mostram um potencial enorme de milhões de hectares degradados no Brasil com potencial para restauração e tudo mas na hora que você vai no campo no final do dia você precisa ter um contrato de adesão daquele proprietário dizendo essa área aqui eu disponibilizo para restauração e esse crédito de carbono pode ser comercializado aí você enfrenta essa série de barreiras que tem muito a ver com a informação e com a desinformação de entender o que é mercado de carbono quanto que eu posso ganhar com isso lembrando que a gente está sempre o que a gente propõe é a adequação ambiental mas não só eventualmente você tem potencial de estar fazendo restauração em áreas que não só são reserva legal e app mas aí você tem a questão do custo oportunidade e daí o que vai dizer se vai ser possível desenvolver em outras áreas nas áreas produtivas se eu fazer eventualmente plantios de de floresta não comercial ou talvez semi comercial com produtos florestais mas não depender tanto da madeira vai ser o teu preço do crédito então se você realmente tiver contratos de venda futura bons valores ou até antecipados que cubram o custo oportunidade você pode ter produtores colocando outras áreas além da reserva legal e da app para a restauração e tem um outro universo que são as áreas públicas então já começaram a ser feito desenvolvidos em alguns estados editais para a restauração em área pública focado na geração de crédito de carbono então já está no estado meio piloto mas já teve teve uma chamada pública agora da concessão para o bom futuro em Rondônia isso em Rondônia esse é o primeiro case vai ser super interessante vai ser um laboratório e algumas discussões também enfim então é uma possibilidade maravilha Diego muito obrigado é um tema muito amplo daria para a gente ficar conversando aqui por muito mais tempo mas lembrando que o Diego ele é ministrante do nosso curso a gente vai aprofundar por muitas horas conversando em aula em práticas com o Diego e com outros profissionais muito obrigado pela disponibilidade por estar aqui com a gente veio direto do aeroporto correndo para cá obrigado Diego eu que agradeço vai ser um prazer seguir desenvolver mais esses assuntos durante as aulas maravilha para vocês ouvintes muito obrigado também e até a próxima e até a próxima